Nasceu o conjeito pra super-herói Nossos sonhos, a gente é quem constrói É vencer nos limites, escalando as fortalezas Conquistando o impossível pela fé Diga bem forte! Diga vencedor! Deus das asas faz teu louco Campeão! Diga vencedor! Esta fé que te faz empate, eu Eu quero ouvir a tua voz, diga! Campeão! Deus! Paz, eu vou! Campeão! Esta fé que te faz, você pode ser mais forte? Campeão! Diga vencedor! Deus das asas faz teu louco! Deus das asas faz teu louco! Campeão! 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 Esta fé que te faz empate, eu Diga vencedor! Diga vencedor! Vencedor! Esta fé que te faz empate, eu E faça o teu valor! E faça o teu valor! Só os campeão glorificam ele bem forte nessa manhã! Aleluia! 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 Esse Deus maravilhoso, ele já está presente aqui nessa manhã! Eu sinto a presença fortemente do Espírito Santo Nesse lugar, meu irmão Olha para o irmão que está lá Diga assim, ele te ama de uma forma incondicional Não, diga com mais fé Ele te ama de uma forma incondicional Que muitos entraram aqui, cabisbaixo Mas vai sair daqui, meu irmão Recebendo o exagero do Senhor Jesus Que isso na tua vida, meu irmão Ele vai te dar o melhor Ele vai te dar o melhor, sabe por quê? Porque ele te ama, ele te ama e ele está aqui ouvindo a sua adoração Então esqueça dos seus problemas Que essa vai ser a melhor semana da tua vida Quem é alguém que acredita, pode dar o glória Ele te ama e ele te ama Quem é alguém que acredita, pode dar o glória Quem é alguém que acredita, pode dar o glória E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então, de repente, não vejo mais Eu só vejo Percebo quão maravilhoso ele é E o tanto que ele me quer Você pode ser bem forte nessa manhã Ele me ama e ele me amou Ele me amou Diga mais forte, diga, diga Têm ciúmes afletos O teu amor é como um furacão E eu me rendo ao vento de sua misericórdia Então de repente não vejo mais minhas aflições Eu só vejo tua glória Percebo o quão maravilhoso ele é E o tanto que ele me quer Oh, ele me amou Oh, ele me amou Diga isso mais forte, diga, diga Oh, ele me ama Ele me amou Me ama ele Me ama ele Me ama ele Ele me ama Ele me ama Somos tua herança e ele é Eu sinto ele aqui nessa manhã O céu que une a terra Com um beijo apaixonado O meu coração dispara Em meu peito acelerado Eu tenho tempo pra perder Correr sem divertos Quando penso que ele me ama 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 E ama Ele me ama Ele me ama Ele me ama Lega as suas mãos o mais alto que você puder Diga, Senhor Lega as suas mãos o mais alto que você puder Abre o seu coração nessa manhã Que ele já está presente aqui Ele me ama Lega as suas mãos o mais alto que você puder Ele me ama Lega as suas mãos o mais alto que você puder Lega as suas mãos o mais alto que você puder Ele me ama 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 você pode dizer mais uma vez bem forte ou ele me amou ou você pode dizer mais uma vez bem forte essa manhã, Espírito Santo venha nos envolver com o seu poder venha nos envolver com a tua presença nós estamos aqui para amar a ti para sermos tocados, meu Deus estamos com experiência contigo, Deus para amar a tua espírita, para a tua oh glória